O que é isso? É bom menina a benflá, ser o jiquinho tá roda É bom menina a benflá, ser o jiquinho tá profila É bom menina a benflá, ser o jiquinho tá roda É bom menina a benflá, ser o jiquinho tá roda É bom menina, bem flã, sei hoje que não tá fila Menina, bem flã, sei hoje que não tá fila Que não tá fila, que não tá rola Mico boda caro, na bosta, tá roda, tá gira, tá dão inteiro Tá fuma, que é reis, que é cuxo misturado Recebi nossa irmã, liga, velha e sinta, enganjado Pra polícia, cojão, pra capô, me ouva, yeah Mico boda cruz em Newberry Street You already know I'm fan in some places, yeah I don't stay local, I'm going to national You already know me now, everywhere we go É bom menina, bem flã, sei hoje que não tá rola É bom menina, bem flã, sei hoje que não tá fila É bom menina, bem flã, é bom menina, bem flã É que não tá fila, que não tá fila, que não me cura, yeah Mico boda caro, na bosta, tá roda, tá gira, tá dão inteiro Tá fuma, que é reis, que é cuxo misturado Mico boda cruz em Newberry Street Mico boda cruz em Newberry Street Yeah, we rockin' yeah They know everywhere we go a show Baby girl, let me know que hoje gois Mico boda, yeah Plance hoje, a cinta descobrimos o sabor E culpa não achou muito calor, yeah Tanta paz entre uma de drogada, nunca foi de par Mico boda, não nasceu, cheira emoção, mas que paixão, yeah É o cusa que é que eu tô por e cá, bã Mico boda, não nasceu, cheira emoção, mas que paixão, yeah É bom menina, bem flã, sei hoje que não tá roda É bom menina, bem flã, sei hoje que não tá roda Música